No Vale do Aço, uma mulher foi internada com ferimentos graves depois de ser brutalmente agredida pelo companheiro, um homem de 38 anos. A tentativa de feminicídio aconteceu no bairro Alegre, em Timóteo. O Lucas Alves está de volta com os detalhes. Mais um caso de violência, Lucas, na região leste. É isso, Saulo. A quantidade de agressões foi registrada nesta mulher essa tentativa de feminicídio, uma série de agressões. Olha só, ela sofreu do companheiro socos, chutes, golpes de machadinha na cabeça e também, segundo o relato dela, a polícia militar foi empurrada pela escada da residência onde morava o suspeito. Ela conseguiu chegar até o portão, pedir ajuda, mas o suspeito conseguiu fechar o portão e não deixar ela sair. Na verdade, ela chegou até o portão para pedir ajuda. No momento que a polícia militar foi acionada, ela chegou, encontrou o homem próximo ali da residência, estava com a chave. Eles abordaram este homem, entraram na casa e conseguiram ali retirar a mulher que estava com a cabeça ensanguentada, porque ela sofreu as feridas ali com o golpe de machadinha. Quando os militares chegaram, abordaram este homem, identificaram a mulher, conversaram com ela. Ela precisou, por causa da gravidade dos ferimentos, ser socorrida pelo corpo de bombeiros militar e foi levada até o hospital. Segundo o relato dela também, aos policiais, ela foi agredida. Olha o motivo, Saulo. Saulo, porque ela recusou pagar uma dívida de mil reais do companheiro dela, que era uma dívida de drogas que ele tinha. Por causa dos ferimentos, ela foi levada a este hospital e ela permanece em estado grave e o companheiro foi preso em flagrante e levado à delegacia. Saulo. Saulo. Saulo.